O Equador declarou estado de emergência em sete das 24 províncias do país diante do aumento da violência por parte de grupos traficantes. O anúncio foi feito em um decreto presidencial emitido nesta quinta-feira. O estado de emergência vai estar em vigor por 60 dias nas províncias costeiras de Guayas, Los Rios, Manabi, Santa Helena e El Oro. O decreto também inclui a Amazônica Aureliana e a Andina Quito. O documento considera que nessas áreas houve um aumento das hostilidades, da prática de crimes e da intensidade da presença prolongada de grupos armados organizados. A resolução inclui um toque de recolher de sete horas a partir das dez horas da noite nas cidades de Guayas, Los Rios, Oreliana e Ponce Henriquez. Na batalha contra o crime organizado, o presidente Daniel Noboa tem declarado continuamente essa medida para suspender direitos como a liberdade de reunião e a inviolabilidade do lar.